Não sabemos como agir, tínhamos muito pra dar Tínhamos muito pra dar, não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade e é claro Tínhamos muito pra dar, não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade E é claro que eu penso em tudo, em noites que tu não vês Se pudesse mudava o mundo para desfazer os porquês Em vez de querer fazer parte do ciclo que todos fazem Hoje eu ando sozinho, é para que sintas a mensagem Tínhamos tanto pra dar, refletimos nesses planos que eram pra realizar Distraídos na ficção, longe da realidade E tudo conta e eram expulsos, hoje são notas à parte Hoje eu só quero recordar, tentar explicar Levar-te um pouco da arte que faço dentro de uma quarta Aqui só tens que ouvir, sentir, escrever, guardar por tempo Assim que precisares eu estar por perto Certo verso ao longo do tempo Arruma as letras em gavetas, ordenadas em momentos de sofrimento Virou tinta que cura toda essa ferida E assim hoje escrevo nas folhas para não ter que gastar saliva Tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade E é claro, tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade O complicado é lidar, pensar na solução Tinhas-me na tua palma, só tinhas que fechar a mão Não interessa qual a razão, as horas sem a noção Que tudo era uma fase e fazes conta que não Então, perdes o chão, que sempre foi tão seguro Todo o silêncio que habita por dentro, escondo o barulho O vento não sopra tudo, nem acho que tenha forças Vou gritar até que ouças o heck das minhas folhas Tínhamos tanto pra dar O importante é ter cabeça e deixar o tempo passar Com esperança num futuro melhor Apenas bora correr atrás do que é suposto O oposto mandar pra fora Só nós sabemos como queremos viver Sorrimos, choramos, brincamos, sonhamos Mas ambos estamos mais fortes No entanto estamos tão longe e hoje penso no amanhã Que tudo volta só o início pra te acordar de manhã Tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade E é claro, tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade O silêncio hoje domina o barulho da cidade O silêncio hoje domina o barulho da cidade E é claro, tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade E é claro, tínhamos muito pra dar Não sabemos como agir, preferimos ficar Noutro mundo bem distante do que tinha pensado O silêncio hoje domina o barulho da cidade